Calma aí, calma aí. Você ainda recarrega dentro do jogo? Mano, deixa eu te apresentar a Smile One pra você parar de rasgar dinheiro. Lá é muito mais barato e é 100% confiável, onde eu mesmo faço as minhas recargas. Vai na descrição e compara os preços que você não vai se arrepender. Vamos lá, galera. O rackzinho aqui do Johnny. Vou deixar o link original aqui pra vocês se inscreverem e deixarem um like. E vamos que vamos, né? Esse lobby ficou muito claro, né, mano? O melhor lobby foi o da Sissi, velho. Que era full escuro, era de noite. Mesmo uma cidade pode sentir como um caixa se você puder chegar ao outro lado em um passo. Eu estou morrendo de fome. Eu posso ter acidentemente derrubado algumas paredes, mas eu vou restaurar a glória do Empire Monian! A música tá legal! A música tá legal! Você nunca vai errado colocando a sua confiança no cara com os dois coros de glória. Com a Silvana protegendo o Empire, Gaius pode ficar fácil. Eu ganhei muitos dias, mas o que eu sou mais orgulho de é o estômago do bottomless! As pessoas não conseguem ser mais orgulho de novo, em que aspecto? Eles têm que mover seus coros. A Silvana da Sissi é muito formidável, mas eu sou a verdadeira Trump. Tudo bem apontado a Atena. Se você deixar da Fica na minha rama, você não pode parar de me enxergar. Para você, eu preciso do que a Penalha para a Fica. Mesmo tutela, vocês vão poder creepar. Mas todos eles vão provocar a Fica na Fica. Não só fazer um personagem azul, então você e a Ana também, Mas todos eles vão me descer. Eu sou muito desculpa ao Lucas. Mas o desenho de campos é o mesmo tamanho maravilhoso. Dito isso, Ichigo de Lucas? Tu tá maluco? O Ichigo vai se transformar em quê? O Ichigo de Lucas é muito forte, mas aqui é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Se você quiser vencer com a humanidade, não se esqueça. O Ichigo é só para lutar e lutar. Silvanna vai me guardar o reino. Gaius pode ser seguro. Mas em geral, os tickets dos subs precoce voam nada. Se você quiser ir ou se tem um espelho, me diga. Eu vou te dar logo. Se você quiser que o homem que você tem, não tem certeza de que você tem um homem que você tem. Eu já tive um pedaço de alguns pedaços, mas o que eu acho que é um café que eu acho que é um café que eu acho. É, a dublagem japonesa é muito boa. Nossa, moleque, a dublagem japonesa amassa a dublagem inglesa, mano. Nossa, não tem nem comparação, velho. E aí eu acredito que a brasileira é pau a pau. Em Indonês, eu acho a dublagem de Indonês é bem ruim, mano. Nossa, é desculpa. O japonês é uma língua muito expressiva, velho. É igual o Brasil mesmo. O Brasil é extremamente expressivo, né? A sonoridade das palavras brasileiras, elas são... Eu acredito que seja o R, tá ligado? O R. O brasileiro é muito forte, o japonês também, ó. Presta atenção, ó. Tá vendo? O R é muito forte, ó. 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 Então, tipo assim, é extremamente expressivo. E o inglês é muito bom, ó. O inglês é muito bucha, mano. Desculpa, eu acho que o inglês é uma língua muito merda, velho. Nossa. Bordão! Eu talvez tenha acidentemente derrubado algumas paredes, Mas eu vou restaurar a glória do Império Monnian. Tipo, tá ligado? Você tem a, sei lá, a palavra glory aqui, né? Que ele fala. Glória. Tipo... O R é muito apagado, mano. Tipo, não é um glory. Tipo... Não é um glory. Glory, glory com R forte. Tipo, é muito apagado. Nossa, eu acho o inglês muito chato, né? O R, o R, more, tá ligado? Tipo, more, mano. A palavra é M-O-R-E. Tipo, e ela se pronuncia more. Nossa, que língua bosta. Desculpa, mano. Eu acho o inglês muito merda. Vai tomar no cú, mano. Infelizmente, isso aqui é a língua universal. Infelizmente, isso aqui é o que todo mundo tem que aprender. Justamente por ser fácil também, né? Convemos. Eu tenho... Eu não estou falando que a língua inglesa não é eficiente. Ela é eficiente pra você comunicar seres humanos uns com os outros. Ela tem uma eficiência. Mas é uma língua extremamente apagada e bosta. É uma língua bosta. É uma língua com muito... É muito difícil expressar o que você tá sentindo ou o que você quer passar em inglês. Porque é pra ser uma língua eficiente. É pra você escutar o inglês. Você conseguir conversar com outras pessoas de maneira fácil. Eu acho uma merda. Por mim, tá todo mundo falando latim. Tá bom? Mas como o latim é difícil e é ineficiente, ninguém fala, né? Enfim. Piada do Render foi muito boa. Essa estátua do Misty Bender aí achei bem massa. Vai vir mesmo, será? Ah, o revamp das segundas que... Hum, moleque! O revamp da Shang tá vindo, então. Nossa, aquele revamp com controle. Nossa, moleque. E aí E aí E aí E aí Ô, Bito, mano Novamente, né Só é verídico quando lançar No Ace, né Acredito que até quinta Quinta-feira, velho Eu acredito que sai alguma coisa, hein Vai ter... Vai ter ali um... Vai ter ali, né O patch, acredito que deva sair alguma coisa Quinta Por que que o Obito vai sem sentido? Porque o Julian já tá marcado pra ganhar skin E o Julian combina com o Sai E na minha opinião não combina nada com o Obito Não é o Obito Obito, mano, sem Kamui Obito tem que ser o Win Fodas, fodas Fodas Porque o Kamui é o principal do Obito, cara O Kamui é o principal skill do Obito, mano Né Tipo Não combina com o Julian E vai ser o Julian, né Vai ser o Julian O Ace disse que vai ter uma mudança na collab de Naruto mesmo Então a gente tem que aguardar o Ace postar, né Isso aqui eu acredito que seja especulação, mano Leslie Beledetta na nova skin Fat Cat Esse tema gótico maneiro Não é bem gótico Quase Esse aqui não é gótico, não Ninguém liga pro Sai Eu concordo em não lançar uma skin pro Sai, mano Não concordo em não lançar uma skin de Sai Eu acredito Acredito que o Obito não seja pro... Pro... Eu acredito que o Obito não seja pro... Pro Julian, né, véi Quem poderia ser o Julian de Naruto Naruto tem muito personagem Naruto tem muito personagem Tem muito personagem bom, mano Passar o Jiraiya Foda-se Jiraiya, mano Tem uns sapos ali, tá ligado? Hum, o Jiraiya ia ser legal, mano Essa skin aqui vai ser Star Tá em Survey ainda, eu acho Ah, não, vai ser Special É, tem vários... Esse Squad Fat Cat aí, né Esse Squad Fat Cat Eles tão... Tem outros heróis pra ganhar também Collector ou Abyss Acredito que seja Collector Abyss, mano Será que vão finalizar... O Teresa com Abyss Não combina com Abyss, tá? Não, não, não combina Não combina com Abyss Se a gente for ver as quatro Abyss hoje Do Moscov Do Leo Mordi Da... Da Selena E o último é de quem? É do... É um mago? Não, não é um mago É o Alpha Alpha, perdão Se você for pegar as quatro Abyss Esse aqui não tem nada a ver Acredito que seja Collector mesmo, mano Detetive Conan? Pô, fizeram collab com esse anime maluco aí, velho O Ono... Ih, fez no L! Que? Fez no L, velho Não! Aqui não! Aqui não! Tá proibido, velho Caralho, o Rock sai... O Rock sai fazendo collab com todo mundo, né, velho? O Rock sai fazendo collab com todo mundo, velho Tá maluco Ah, é o Luban É o Luban, mano Pô, maneiro Ultimate Maneiro Ultimate, mano O Rock é um jogo bem administrado, né, velho? De verdade Eu acho o Rock muito bem administrado, mano De verdade É uma pena que o Rock seja tão diferente do Bangas Tá ligado? O Rock não vai conseguir tirar público do Bangas pra valer Até consegue, mas não vai Tá ligado? Não vai Pra pegar pra tirar público do Bangas Não vai, mano Porque o jogo é muito diferente, velho Se o jogo não fosse tão diferente Quem sabe, né? O gráfico é muito diferente A jogabilidade é muito diferente O meta, mano É muito diferente Mano, eu acredito, velho Que se o Bangas fosse mais parecido com o Rock O Rock, eu acredito que ele seja bem melhor administrado As decisões, né, que eles tomam Com exceção dos bots na ranked, tá? Eu sei que isso é um problema muito grave no Rock Todo mundo que joga odeia, mano Sabe, Jojas? Tô ligado, né, mano Essa galera odeia, né? Que eles odeiam Eles botem na ranked Não sei porquê, né? Isso, mas No Bangas também tem, enfim O resto é muito bem administrado Os collabs, as decisões em game ali As recompensas, né? É o Marco Polo, mano Que maneiro, velho Nossa, o Marco Polo é muito legal Nossa, esse skin ficou muito massa Olha o modelo do personagem, velho Ele com essa cartola branca Ele com o terno branco A capa branca Muito maneiro Olha essa 1, cara Ele soltando umas cartas Caralho, moleque Que maneiro É isso, né? GG GG